Retornava para casa e almejando ainda mais, eu tinha uma tia que mora ali hoje perto de uma fazenda que se chama Monte Bidel, a fazenda de Cori, perto da fazenda de Zequinha, 42 quilômetros da Agrovila 12 lá. Como eu tinha uma tia que visitava lá e as pessoas até então não tinham oportunidade de levar suas mercadorias, ou de encontrar lá nessa fazenda, eu comecei a levar lá. Aí por ser tão desafiador e conseguir almejar os objetivos que a gente tem, eu saí lá de Cori e ia mais 13 quilômetros para um trocamento do Porto Novo, que eu acredito que é mais conhecido para as pessoas também, levando a minha mercadoria. E depois tive a oportunidade em 2012, na plantação de pepino através de Jane, que ela não está mais em nosso meio, mas a esposa, que era esposa de seu beca, ali na plantação de pepino, era uma oportunidade de trabalhar também junto com aquele cultivo daquela plantação, junto com as pessoas que a gente conseguiu levar da doce também, Taquari para lá, conheci pessoas da Agrovila 13, da Agrovila 10, a qual a gente tem um vínculo até hoje, que tudo ali era compartilhado, o café da manhã, o almoço, quem levou isso, quem levou aquilo, e a gente fazia aquela comunhão ali muito gostosa, né, diante de toda dificuldade ali enfrentada, porque o trabalho da sal, no sol quente não é fácil, na chuva também não é fácil, então ali a gente começou. E em 2013 eu fui motivada pela minha prima, Adriana, lá da Agrovila 22, que ela já atuava como conselheira tutelar, a prestar a prova, a me inscrever, né, de conseguir, de concorrer ao cargo de conselheira tutelar. E aí eu me inscrevi, depois me desmotivei, depois ela me motivava, o Ilma também, que é minha amiga, e ali a gente foi buscando conhecimento, fiz a prova, quando eu passei na prova eu me alegrei, falei, agora é uma nova oportunidade. Aí foi a hora de tentar o pleito, né, em 2014, graças a Deus, eu consegui ser uma das cinco, né.